E atenção, Leonardo Gonçalves me chamando agora. No balanço geral, três pessoas foram presas por maus tratos a idosos. É um tipo de notícia que deixa a gente com uma revolta tão grande, tão grande. Mais uma vez aí você vê, olha aí, idosos que eram maltratados e o Léo vai trazer as informações sobre o trabalho da polícia. Conta aí, Léo. Foi uma operação que aconteceu hoje de manhã e foi deflagrada, então, pela Delegacia Especial no Atendimento ao Idoso de Anápolis ou Loares. As imagens que a polícia conseguiu no local, então, desses cumprimentos, as imagens são impressionantes, de total abandono, de desnutrição, idosos machucados. Inclusive, teve idoso que foi preciso ser encaminhado para um hospital com escaras muito machucados, desnutridos. Ao todo, então, foram cumpridos alguns mandados, então, por causa de denúncias-crimes. A polícia só chega a ter esses locais depois de denúncias. Ao todo, 23 denúncias e os crimes apurados. Violência física, psicológica, maus tratos, desvio de aposentadoria. Três pessoas foram presas. Uma mulher de 37 anos, ela foi presa, então, por agressão física e psicológica contra a própria mãe, uma idosa de 81 anos. Um jovem de 22 foi preso também por apropriar da aposentadoria do avô de 88 anos. Além disso, um outro homem de 27, ele foi preso porque ele estaria, então, ele teria pego a casa da avó dele. É uma idosa de 84 anos. Ele apropriou do imóvel da avó para morar. Ao todo, então, foram cumpridos, então, essas buscas na cidade de Anápolis. Nos distritos aqui da cidade também, 18 denúncias desses crimes foram comprovadas. A polícia, inclusive, teve que levar alguns idosos para abrigos aqui da cidade. Portanto, essa operação visa aí cuidar dos idosos e proteger tanto da violência física e quanto psicológica. Inclusive, a gente vê nessa situação que é tão triste, Lóris, que a pessoa dá a vida inteira cuidando, dedica a vida inteira cuidando do filho, do neto, e quando chega aí na velhice, as pessoas são tratadas desse jeito. A polícia ficou impressionada com a situação de algumas residências, situação precária de vulnerabilidade. Tinha um idoso que estava trancado em um quarto, de acordo com a polícia civil, e ele era alimentado apenas de banana. Ele estava comendo apenas banana. A polícia resgatou esse idoso, encaminhou ele para atendimento médico e, na sequência, levou ele para um abrigo, Lóris. Meu Deus, né? Que tristeza a gente vê uma história dessa. E a polícia civil é muito atuante na cidade de Anápolis em relação ao idoso, né? O delegado Manuel Vandery, que é a equipe lá, faz um trabalho muito bacana. Agora, o Léo falou no início da participação dele algo que é muito importante. Dificilmente o idoso vai denunciar os parentes para a polícia, seja por questões de educação, seja por não querer prejudicar um parente, mesmo que ele esteja sendo prejudicado. Então, daí a participação dos vizinhos é fundamental para denunciar esses casos de abuso contra os idosos. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela informação.